Que agora eu encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você, porque ninguém Fala nada por mim E tarde eu não tava aqui Até eu desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Prendi até o meu lado Você queria me dar Jesus, você veio pra brincar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal cantado E tudo se transformou Agora você chegou Jesus Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não, 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 não F dismbo N devil Não, não Não, não Tranquilo Mas Por favor00 Vá Ah, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, tem dia que ao meu lado Você iria ficar, Jesus, você veio pra ficar Você é que me faz feliz Você é que me faz chorar, assim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão, tinha sido mal tentado E tudo se encheu, agora você chegou Você é que me faz feliz Você é que me faz chorar, assim E aí? Ah, I love me E aí? Aplausos Obrigado.